Capelinha de melão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de Evangelical Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de Evangelical São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João Como é? Como é seu nome? Sonho Tudo bom ou sono? Tudo bem, graças a Deus Tem bolo de que aí, me fala. Olha, bolo de milho, penoura com chocolate, aqui é um pudim de aipimbo e bolo de queijo. Ah, bolo de queijo? É. Esse é de milho? É. E aqui? Aqui é pé de moleque, né? Paçoca. Aqui é um docinho de amendoim também. Aqui é cural e aqui é arroz doce. Vamos lá, vamos fazer o bingo, mais um bingo. Vai ser a primeira linha, tá, gente? Quem comprou sua cartela, quem não comprou em cada tempo. Assim ou assim? Primeira linha. É de cravo, é de rosa, é de manchelicão. Café, linha de melão, é de São João. É de cravo, é de manchelicão. Na horizontal, vambora. E a primeira pedra é doze. Número doze. Gente, olha pra mim, é só a primeira linha. Assim, ó, na horizontal. É só a primeira linha. É assim, ó. Mamãe, vira pra mim esses corpos. Então, saiu o número doze. Próximo número. Número sessenta e oito. Número meia. Veste o saco, Mariana. Número quinze. Número quarenta e dois. Quarenta e dois. Próximo número. Vinte. Trinta e nove. Número trinta e nove. Número oito. Número oito. Sabe, dá lá uma pedra pro ministro tirar. Tira uma pedra aí, ministro. Número setenta e quatro. Número setenta e cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Mais um número, gente. Número quarenta e nove. Número quarenta e nove. Número meia, cinco. Número nove. Número nove. Mais um número. Número cinco. Número cinco. Vamos lá, pessoal. Número trinta e um. Número trinta e um. Número treze. 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 Então tá, número 12, ok. Número 22, ok. 35, ok. 51, ok. E meio ali, ok. É de cravo, ganhei! A rosa é de manjerical. São João está dormindo, não me ouve não. Acordai, acordai, acordai João. São João está dormindo, não me ouve não. Acordai, acordai, acordai João. Capelinha de melão É de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjerical. Capelinha de melão É de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjerical. São João está dormindo, não me ouve não. Acordai, acordai, acordai João. São João está dormindo, não me ouve não. Próxima, próxima pedra, depois é de 5 a, 51, agora. Tá, com a empocada, com a empocada. Próxima pedra, número 30 e 3. Marque, 30 e 3. 40 Marquem os números 40 11 Emanou A CIDADE NO BRASIL Capelinha de melão 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 O que é isso?